Oi, pessoal. Bem-vindos ao canal Viver de Tradução. Eu quero falar hoje sobre como gravar a própria voz para alguns trabalhos de tradução que possam aparecer. Uma pessoa perguntou isso num grupo de WhatsApp chamado Novos Tradutores. Se quiserem participar, me avisem, que eu coloco vocês. A gente interage bastante. Então, assim, como tradutor e também como intérprete, às vezes aparecem trabalhos que exigem que a gente grave a nossa voz. Agora, em janeiro mesmo, por exemplo, eu recebi algumas entrevistas que foram gravadas. Uma pessoa entrevistando outra. No caso, era pesquisa sobre medicamentos, era da indústria farmacêutica. E uma pessoa entrevistou vários médicos sobre possíveis tratamentos para algumas doenças. E se ela usaria esse remédio na sua população de pacientes, etc. Então, foram várias entrevistas. com diferentes médicos. Cada entrevista durou mais ou menos uma hora, 60 minutos. Algumas duraram 50 minutos. Outras duraram 1 hora e 10. Então, eu recebi essa solicitação de um cliente que já faz essas solicitações para mim há alguns anos, desde antes da pandemia, inclusive. Então, ele me enviou uma série de áudios em português que eu deveria interpretar em inglês. Então, como é que eu fiz essa gravação de voz? Pode aparecer um trabalho como esse, né? Que você receba um áudio em português para você interpretar para inglês. E aí você vai ter que gravar a sua própria voz. Ou então, mesmo se for uma interpretação remota ao vivo, né? Você também, às vezes, tem que gravar a sua interpretação, enviar para o cliente. E aí, como fazer isso? Como gravar a sua voz durante a interpretação ou durante algum trabalho que exija voz, um trabalho de narração, qualquer coisa nesse sentido. Bem, uma das opções que a gente, obviamente, pode imaginar é usando o próprio celular, né? O nosso celular, ele tem gravador de voz. Então, se eu entrar aqui numa tela, eu vou mostrar para vocês. Aqui, nessa tela, vocês veem que tem um aplicativo aqui chamado gravador de voz, né? Então, às vezes, eu já fiz isso. Eu recebi uma solicitação para interpretar um vídeo ou um áudio de 30 minutos ou de uma hora. E eu fiz isso. Eu coloquei aqui no gravador de voz, cliquei, né? Aí fica aqui. Aí, quando você vai... Como é que você faz? Você simplesmente clica aqui e tudo que você falar, a partir de agora, está gravando. E, no final das contas, você salva esse arquivo e envia para o seu cliente, né? Vou mostrar para vocês aqui. Então, fica salvo aqui. Se você quiser ouvir a gravação, clica em play. E tudo que você falar, a partir de agora, está gravando. E, no final das contas, você salva esse arquivo e envia para o seu cliente, né? Então, essa é uma forma, né? Claro, você tem que, no caso, escutar o áudio original no seu computador, obviamente, usando um fone de ouvido, né? Então, por exemplo, eu colocaria aqui um fone de ouvido, certo? Eu colocaria o áudio original ou o vídeo original para ser reproduzido. E aí, fico escutando aqui. E poderia, claro, gravar com o meu celular. Colocaria o celular aqui na minha frente, né? Então, ficaria ouvindo por aqui e gravando no celular. Depois, eu transfiro o arquivo do celular para o computador e envio para o cliente. Outra forma é você gravar no seu próprio computador, não precisando usar o celular, né? Então, no caso, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz essas entrevistas. Então, o que aconteceu foi que eu recebi uma série de entrevistas, né? Por exemplo, entrevista médico 1. Eu recebi uma série de entrevistas, cada uma com uma hora. e aí eu reproduzia a entrevista aqui, né? Por exemplo, eu não vou colocar o áudio aqui para vocês escutarem porque é material confidencial. Então, por isso, eu estou colocando aqui no volume zero, certo? Mas, enfim, aqui tem uma hora e oito minutos, né? Então, se eu desse um play aqui, ele está reproduzindo, né? Por exemplo, boa tarde, doutor. Eu sou fulana, estou fazendo uma pesquisa sobre esse medicamento. Mais ou menos nesse sentido que vai a conversa, né? E aí, ao mesmo tempo em que eu estou escutando isso aqui, eu vou aqui num programa chamado gravador de voz. Então, vocês veem que aqui no Windows, por exemplo, tem um programa chamado gravador de voz. Ou, em inglês, voice recorder. Que é o mesmo programa que tem lá no meu celular, né? Então, claro, todo computador deve ter um programa simples como esse, onde você pode gravar sua voz. Aí, o que é que eu fiz? No caso, eu dei play. Eu coloquei para reproduzir aqui o áudio original. E, ao mesmo tempo, eu comecei a gravar, né? Então, eu ouvindo o original e gravando a interpretação, no caso, para inglês, né? Então, por exemplo, eu colocaria aqui para gravar e depois reproduzir e já começaria. E aí, durante uma hora, eu teria que ficar falando dessa interpretação. No final, eu teria o arquivo gravado com a minha voz e a minha voz é interpretada, né? Então, eu clicaria aqui. Pronto. A partir desse momento, tudo que eu falar está sendo gravado. Mas, claro, aqui eu estou ouvindo, né? O original aqui que está passando. Vocês veem? Oito segundos, nove, dez, onze. A pessoa está falando, está entrevistando o médico ali. Enquanto isso, ao mesmo tempo, eu estou aqui falando, né? Na outra língua e gravando aqui. No final, quando chegasse aqui no final, eu pausaria e pararia. E aqui, eu tenho essa gravação que, no caso, eu poderia mudar de nome, né? Gravação, entrevista, um, em inglês, por exemplo. E aí, esse arquivo eu enviaria para o meu cliente. Então, pessoal, não tem mistério. Ou você grava no celular ou você grava diretamente no seu próprio computador. E é isso, tá? Você usa um fone de ouvido para escutar o original e nesse mesmo fone de ouvido com o microfone, ele já grava, né? Na gravação, gera um arquivo só com a sua voz. Você escutou de um lado, falou por outro e gravou em outro arquivo. Então, é isso. Tem alguns trabalhos como esse, né? De interpretação assíncrona, como foi chamada. Porque, no caso, eu recebi áudios, né? Cada um com uma hora. E aí, eu gravei outros áudios que tiveram a mesma duração, só que com a interpretação, no caso, né? Poderia ser um trabalho de narração, um trabalho de leitura, um trabalho de voiceover. Então, tem vários trabalhos que os tradutores e intérpretes podem fazer, né? Que precisam gravar a voz. Eu já recebi uma vez também uns vídeos, né? Que eram encenações de cinco minutos sobre comportamento de crianças. E aí, eu tive que fazer meio que uma dublagem, na verdade, por cima da voz, né? Da mãe, do pai, do filho. E também fiz dessa forma. Fiquei assistindo aqui, o original, e gravando, né? E depois, o que você pode fazer? Você pode, se você tiver feito alguma falha ao longo da gravação, você pode pegar um programa de edição de vídeo ou de áudio e fazer alguns cortes, fazer algumas colagens, né? Para ficar mais bonitinho e tal. Mas isso aí já envolveria edição de áudio, edição de vídeo, que é outra coisa, né? Que eu também já fiz nesse caso. Você poderia, inclusive, colocar a sua voz no vídeo original, né? Salvar a imagem original com a sua voz em vez de a voz original. Então, assim, tem tudo isso também. Às vezes, eu já fiz esse trabalho também de editar vídeo e áudio. Então, é toda uma possibilidade aí. Mas, assim, gravar a voz não é mistério. Você pode gravar no seu celular, pode gravar no seu computador com o gravador de voz e, no final, entregar para o seu cliente. Então, é uma coisa simples que dá para fazer em casa, aqui no quarto, com fone de ouvido também. Algumas situações, talvez, exigiria que você fosse para algum estúdio de som, sei lá. Eu nunca fui, nunca precisei disso. Sempre que eu gravei interpretações ou dublagens ou algo assim, pequeno ou grande também, de uma hora, uma hora e meia, eu sempre gravei em casa e foi suficiente. Então, fica aí a dica, galera, e vamos também trabalhar com a nossa voz, não apenas com as nossas mãos traduzindo textos, vamos também tentar expandir o nosso alcance para a interpretação de conferências, interpretação online, presencial, assíncrona, quer dizer, consecutiva, tem vários tipos. Então, é isso. Boa sorte, galera, e até a próxima.